Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo, você irá aprender como é fácil e rápido configurar sua coluna acionizadora 8WD46 com conexão USB. Antes de mais nada, é necessário que você tenha instalado em seu computador a versão mais atual do configurador de colunas, disponível gratuitamente através do link que está na sua tela. Uma vez que estamos na página inicial, podemos começar uma nova configuração clicando em New Configuration ou utilizando a barra de navegação lateral, clicando no sinal de mais disposto no canto superior esquerdo da tela. Após isso, será aberta uma nova página com 4 modos de sinalização disponíveis. Para o exemplo de configuração em questão, irei utilizar o modo de sinalização individual, justamente pelo fato dele oferecer uma ampla possibilidade de sinalizações. Mas, lembre-se, também é possível gerar templates para modos de sinalização padrão, alto escala e medição de nível. Para quando apenas o primeiro pin estiver ativo. Nós podemos editar esse estado clicando em State. Dessa maneira, uma nova aba será aberta e aqui poderemos renomear o estado e configurar a sinalização da maneira como preferirmos, através das colunas de combinação de nível, posição, cor, efeito luminoso e brilho. Para este estado, vou parametrizar uma sinalização padrão. Primeiramente, irei unir os segmentos luminosos em 5 módulos distintos. Na sequência, modificaremos as cores de cada módulo e alternaremos a posição das cores conforme indica a norma NBR-EC 60204-1 de 2020, onde a coluna de sinalização deve ser disposta nas cores vermelho, amarelo, azul, verde e branco, a partir do seu topo. Note que quando ocorre a parametrização, a imagem da coluna na esquerda indica em tempo real as alterações feitas, deixando a configuração muito mais intuitiva. Agora, irei adicionar um efeito luminoso à cor vermelha, para sinalizar uma condição perigosa, juntamente com uma sinalização acústica. Então, basta clicarmos na caixa de seleção do efeito luminoso e escolhermos o que melhor se adequa à situação. Neste caso, irei adicionar o efeito luminoso rotativo à luz vermelha. Para realçar o sinal de alerta, também irei diminuir o brilho dos demais segmentos. A fim de adicionar a sinalização acústica, é possível clicar no botão Sirene, no topo da página, onde podemos customizar o som emitido selecionando a opção Individual Tone, ou configurar e testar 10 efeitos acústicos disponíveis na plataforma, alterando tanto seu volume quanto o tempo de duração. Depois de salvarmos a configuração, é possível duplicar o estado clicando neste botão. Dessa maneira, uma nova cópia com as mesmas configurações é gerada, onde é possível agilizar a configuração de sinalizações semelhantes. Neste segundo exemplo, irei, primeiramente, renomear o estado, retirar o efeito luminoso da cor vermelha e diminuir seu brilho, e adicionar um efeito luminoso piscante à luz amarela, e também retirar o efeito acústico que eu havia adicionado. Desta maneira, agora sempre que o pino 2 estiver ativo, a sinalização padrão 2 ocorrerá. Feitas todas as parametrizações necessárias, ao clicarmos em Finalizar configuração, podemos salvar a configuração feita para a utilização em outras colunas, enviar a configuração para o dispositivo, ou abrir e salvar um PDF com toda a apinagem dos estados configurados. Para não estender muito este vídeo, deixei salvo previamente um arquivo com algumas possibilidades de sinalizações possíveis, apenas com as colunas 8WD46. Ao retornarmos para a página inicial e clicarmos em Load from File, podemos carregar o arquivo salvo, aumentando a produtividade na parametrização de colunas com as mesmas funções. Basta apenas conectar o cabo USB-C na coluna e enviar toda a parametrização para o dispositivo. Vamos agora conferir alguns exemplos de aplicação que podem ser utilizados em uma única coluna, alterando apenas a sequência lógica dos pinos ativos. Com a família 8WD46, sinalização vai muito além do convencional. Sua flexibilidade de comunicação permite combinar diferentes modos de sinalização em uma única coluna, como por exemplo, medição de nível e sinalização padrão. Além disso, devido às mais de um milhão de cores configuráveis, as colunas 8WD46 permitem indicar o material contido em tangues e reservatórios, facilitando a interpretação do operador e aumentando a capacidade de comunicação por conta da ativação individual dos segmentos luminosos. Para saber mais, fique ligado nos nossos canais de comunicação. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima!